Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, criador do canal aqui no YouTube. Eu sou autor de mais de 70 livros na área da informática e também criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Trago aqui uma nova playlist sobre raciocínio lógico e matemático. As primeiras 200 aulas dessa playlist são de autoria do colega Manuel Jailto, com quem eu tenho uma parceria de revenda de cursos há mais de 10 anos, e as últimas aulas da 201 a 500 serão de minha própria autoria. Essas aulas são sobre um assunto que causa verdadeiro pânico na maioria dos candidatos a concursos públicos, o temido, o famigerado, o raciocínio lógico e matemático. Nosso objetivo é mostrar para vocês que não é para ser temido, que é possível entender, ver como as coisas funcionam e aprender sobre o assunto. É possível dominar o assunto. Por isso que eu criei essa playlist. Essas aulas são aulas de demonstração de um curso nosso, com mais de 20 horas de conteúdo, sobre raciocínio lógico e matemático e exercícios resolvidos de raciocínio lógico e matemático. Eu coloquei esse curso a um preço verdadeiramente simbólico. Se você quiser adquirir para nos ajudar aqui no canal, tem todas as informações nesse endereço. E nesse endereço, além do preço simbólico, você vai também ganhar muitos bônus. 10 e-books de bônus e 2.400 planilhas editáveis do Excel. Dá uma olhadinha aqui nesse link, se você tiver interesse. E nos ajude aí no canal, né? Dá um curtir aí no vídeo, se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Então, vamos lá. Sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo sobre raciocínio lógico e matemático para concursos públicos. Um excelente estudo a todos. Na aula passada, nós vimos o conceito de conectivo. E também nós aprendemos que existem proposições compostas que são interligadas entre si por conectivos. E, a partir dessa aula, nós vamos conhecer cada um dos conectivos. Na respectiva aula, nós vamos ver o seguinte, o conectivo E, ou também chamado de conjunção. A conjunção, como você pode ver, ela é representada por esse símbolozinho aqui, como se fosse um acento circunflexo. Então, vejamos. Seja a sentença, Pedro vai à praia e Maria vai ao cinema. Observe que aqui nós podemos encontrar duas proposições. A primeira proposição diz que Pedro vai à praia. E nós podemos representar essa proposição pela letra P. Então, P representa para nós Pedro vai à praia. Observe que isso aqui nós temos um sentido completo e que vai dar para nós um valor verdadeiro ou falso. Então, temos, portanto, um exemplo de proposição. Aqui nós temos que Maria vai ao cinema. Representamos por Q. Então, Pedro vai à praia, Maria vai ao cinema. E, interligando as duas proposições, nós temos aqui o Q, o conectivo E. Então, portanto, nós podemos representar simbolicamente isso dessa forma. P e Q, tá? Então, Pedro vai à praia, nós representamos por P. O conectivo nós representamos aqui por esse chapéuzinho. E o Q, e Maria vai ao cinema, o Q. O que é uma conjunção? Quando é que eu sei que a conjunção tem um valor verdadeiro ou um valor falso? Então, nós temos o seguinte conceito. Uma conjunção só será verdadeira se todas as proposições componentes forem também verdadeiras. E é de extrema importância que você entenda esse conceito, porque nós vamos precisar muito disso. Então, uma conjunção só será verdadeira se todas as proposições componentes forem verdadeiras. Se você quiser ver isso voltando, ou de uma forma negativa, você poderia ver o seguinte. Então, inversamente, podemos dizer que em uma conjunção, basta que uma das proposições componentes seja falsa, para que toda a conjunção seja falsa. Entendido? Então, você só vai ter o resultado de uma proposição, de uma conjunção verdadeira, se todo mundo for verdadeiro. Se tiver um valor falso, então, as proposições todas serão falsas. Vamos aprender, então, a tabela verdade desse conectivo. Eu tenho aqui, uma proposição, Pedro vai à praia. Nós chamamos essa proposição de P. E temos a proposição Maria vai ao cinema, chamada de Q. E temos o resultante. Pedro vai à praia e Maria vai ao cinema. Se eu disser que Pedro vai à praia, então, que Pedro vai à praia é verdadeiro, e que Maria vai à praia é verdadeiro, então, qual é o resultado? Ora, nós vimos o seguinte, que a conjunção vai ser verdadeira, se todos forem verdadeiros. Então, se a primeira conjunção é verdadeira, e a segunda proposição também é verdadeira, então, o resultado é verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. Pedro vai à praia, verdadeiro. Maria vai ao cinema, verdadeiro. Então, o resultado é verdadeiro. Se eu tenho aqui, que se o primeiro é verdadeiro, Pedro vai à praia é verdadeiro, e Maria vai ao cinema é falso, verdadeiro e falso, resultado falso. Por quê? Porque nós vimos o conceito inverso, que a presença de apenas um, se apenas um for falso, então, todo resultado é falso. Então, aqui eu tenho falso e eu tenho que verdadeiro. Então, falso e verdadeiro, resultado falso. Falso e falso, resultado falso. Logo, nós temos a seguinte tabela verdade do coletivo. Então, nós temos o seguinte, gente, verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro e falso, resultado falso. Falso e falso, resultado falso. Falso e falso, resultado falso. Observa aqui, que no primeiro, todos foram verdadeiros. Então, só foi verdadeiro quando todas as duas foram verdadeiras. Aqui poderiam ser várias. E observa aqui, a presença de um falso fez com que todo o resultado fosse falso. Logo, nós temos pelo conceito, um conjunção só será verdadeira se todas as proposições componentes forem verdadeiras. Você pode representar isso aí também pelo diagrama. Então, aqui eu tenho, seja um conjunto A, representado por esse, e um conjunto B, representado por esse diagrama aqui. Qual seria a conjunção aqui? A conjunção seria essa interseção dos dois. Então, isso aqui vai ser a conjunção A e B. Quer dizer, é A e B ao mesmo tempo. Então, você pode ver aqui a tabela verdade e a representação gráfica da conjunção. Então, esse aqui, na verdade, é o estudo da conjunção, do conectivo E. Na próxima aula, nós vamos estudar o conectivo O. E, para frente, você vai ter muitos exercícios, para que nós vamos aplicar esses resultados. Ok? Um abraço e até a próxima. Que bom que você assistiu a aula até o final. Espero, sinceramente, que ela possa ter te ajudado, que possa ter sido fácil de entender. E, semanalmente, sempre que o tempo permitir, eu vou publicar novas aulas sobre raciocínio lógico e matemático aqui no nosso canal no YouTube. Reforço para vocês que essas aulas que eu estou publicando, são aulas de demonstração do nosso curso Paco. Raciocínio lógico e matemático. Teoria detalhada e muito bem explicada. E mais 100 questões resolvidas e detalhadamente comentadas. Esse curso tem mais de 20 horas de videoaula. Você recebe ele via download e eu coloquei ele num preço simbólico. Você não tem ideia do quão simbólico é esse preço. Neste link aqui tem todos os detalhes. Este é um curso para você entender, finalmente, sem dificuldades e com muitos exemplos, o tão temido raciocínio lógico. Que é um verdadeiro terror em provas de concurso público. Nesse link que eu passei para vocês aqui, além do preço simbólico, você tem um pacote de bônus que chega a beirar o inacreditável. São 2.400 planilhas profissionais editáveis de Excel. Vocês não tem ideia do quanto essas planilhas vão poupar tempo de vocês. Tem muitos exemplos em diferentes áreas. As planilhas abertas, você pode editar, ver as fórmulas que foram utilizadas. E mais alguns e-books, mais 10 e-books, sobre questões relacionadas a português, matemática e contabilidade. Para concursos públicos. Só esses e-books aqui valem umas 10 vezes o preço que a gente está cobrando pelo curso. Então acesse esse endereço aqui, dá uma olhada lá. E se você se interessar, compra o nosso curso para nos ajudar também aqui a manter o canal e a manter o nosso site. E aqui no canal você já tem mais de 1.200 vídeos. E dependendo do dia, da data em que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que já tenha muito mais que 1.200. Porque toda semana eu coloco de 5 a 7 novos vídeos. Sem exceção. Tem vídeos de Excel, de Access, de Windows Server, de Programação VBA, PHP, de Redes, de SAP, Word, PowerPoint, Windows 10. Vou colocar de Windows 11. Agora nesse momento estão falando em lançar o Windows 12. Vou criar vídeos de Windows 12, MicroTik. Tem muito conteúdo na área de informática. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal. Para estar sempre sendo avisado sobre as notícias. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Ao ativar o sininho, o próprio YouTube envia para o teu e-mail notificação sempre que o novo vídeo é publicado. Se tiver alguma dúvida, crítica, sugestões, elogios, comentários, usa o campo de comentários que está abaixo dos vídeos. Pode demorar um pouquinho, porque são milhares de vídeos, muitos comentários, mas eu respondo todos pessoalmente. E ajudem na divulgação desses conteúdos gratuitos. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o link dos vídeos através das redes sociais de vocês, através do WhatsApp, Telegram, etc. Mais compartilhamento, mais visualizações, quanto mais comentários, mais animado eu fico. E mais conteúdo gratuito eu trago aqui para vocês. Mais uma vez, obrigado por ter assistido até o final. E até o nosso próximo vídeo sobre o tão temido raciocínio lógico e matemático para concursos públicos.